Mais um evento clandestino, né Silvia, que estava ocorrendo lá, aglomeração. Foi feito um procedimento criminal no próprio local, foi orientado a todas aquelas pessoas que estavam ali, de forma inadequada, sem uso de máscara. Foram dois locais diferentes, um na cidade de Nerópolis, outro na cidade de Ouro Verde. Enfim, uma situação que coloca em risco e demonstra o desrespeito com as normas que toda a sociedade hoje nacional está vivenciando, Silvia. A questão do distanciamento, do uso da máscara. Ou seja, eu começo até a me indagar se realmente os comerciantes devem pagar o preço aí pela irresponsabilidade dessas pessoas que temam com essas festas clandestinas e esses eventos que acabam aí propagando o vírus. Eu te falo, não deve pagar não. Exatamente. Ninguém tem que pagar pelo erro do outro não, pelo contrário, porque informação hoje em dia tem de sobra. Tem televisão, tem internet, tem sua própria família que fala que você quer estar aí o facho dentro da sua casa, mas tudo não está quietando. Ô, doutor, o governador Ronaldo Caiado tinha deixado claro até durante live, durante entrevista coletiva, que haveria prisão em relação a pessoas que determinassem e organizassem festas clandestinas. Houve prisão nesse caso? Houve prisão, Silvia, mas é um delito de menor potencial ofensivo, infelizmente, que permite aquele momento... Ele estava em situação de flagrança ali, perturbação da tranquilidade, a desobediência às normas sanitárias, enfim, uma série de delitos. Mas que, infelizmente, esses delitos aí, até o número de dois, não permitem o encarceramento, vamos dizer assim. É um termo circunstancial de ocorrência que é lavrado naquele momento e também a lavratura de uma multa, aí essa sim também alta, ali na região de Neuropos, no valor de 7 mil reais, para quem está participando ali e organizando esses eventos. Ô, doutor, deixa eu tentar explicar um pouquinho para o telespectador, até o senhor me explicar também, porque agora me vagou um pouquinho aqui da memória. A pessoa que passa por um TCO, que ela sofre um TCO, ela fica com a ficha criminal, ela acaba tendo o nome sujo? Como é que funciona aí na ficha policial de vocês? Silvia, ela passa a constar dos nossos sistemas, né, como um antecedente criminal. Ela passa a ter, no prazo de 90 dias, uma audiência com o juiz e o Ministério Público, que vão ali ponderar qual será a penalização. E se caso sofrer uma transação penal, ele fica impedido, num prazo aí considerável, de ter nova transação. Então, numa segunda oportunidade, ele fica numa situação criminal desfavorável e aí sim que proporciona uma prisão. Porque é aquela coisa quando falam. Já viu quando você vai arrumar emprego, telespectador? Você fala que a pessoa pede antecedentes criminais. Então, nesse caso, para arrumar emprego, já não arrumaria. É, vai constar lá que ele é baderneiro, que ele não obedece às normas sanitárias, que ele acha que Covid não vai pegar, enfim. Total desrespeito, né, Silvia? Nós fizemos até um estudo, esse final de semana, que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, fala que o Brasil não vai dar conta de controlar a pandemia. Por quê? Porque a vacina, elas não deixam imune, mas ela não impede a propagação do vírus. Então, se a comunidade não tiver consciência, Silvia, nós não vamos voltar numa normalidade tão cedo. Ah, não, é triste demais ouvir. O senhor está coberto de razão, porque é isso mesmo. É o que eu falo desde o início aqui. Muita tristeza, doutor André. As pessoas têm que ter consciência. E não é porque assim, ah, eu passei, peguei, não sei o quê. A pessoa não está... Não estou preocupada se você vai ser recontaminado. Não, eu estou preocupada com os demais que não foram e os que vão perder a vida ainda. Não, eu estou preocupada com os demais que não foram e os que vão perder a vida ainda.